Olá pessoal tudo bem com vocês com a Laine aqui tudo bem graças a Deus vamos começar mais um ano com a nossa primeira receita mas bem saudável eu tenho aqui os ingredientes que eu vou usar para fazer um ovo aqui diferente praticamente um omelete então a gente vai bater os ovos vou separar a clara da gema tem dois recipientes vamos picar todos esses ingredientes e fazer esse nosso ovo bem 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 gostoso bem temperadinho tá com os ingredientes que você preferir e vamos lá ver se dá certo sejam todos bem-vindos e me acompanha nessa receita deixa eu explicar para vocês pessoal o que que eu tenho aqui os ingredientes eu tenho salsa ora pronobis eu tenho sálvia cebola milho verde e eu já separei os dois ovos tá então vou picar os ingredientes e eu já começo a fazer ali no frigideira frigideira aqui já esquentando eu vou colocar então um fio de óleo que vai colocar muito vou começar com os ingredientes que eu separei cebola ó bem quente pouco só dar uma doradinha a cebola não põe a ponta deixar queimar muito não vamos lá fazer uma receitinha saudável gostosa e já levanta aquele cheirinho delicioso de cebola só para dar uma murchada e vamos pôr o milho eu gosto de dar uma fritada no milho vamos fazer uma montagem nesse ovo e vou dar uma fritada e vamos colocar a hora pronobis peça só para dar uma murchada e agora para ficar certo nossa montagem vou pôr um pouquinho só assim cebolinha essa eu vou deixar para decoração tá bom e para ficar certo nossa montagem a gema eu bati gente só bem batida aqui vou colocar um pouquinho de sal agora a gente vai colocar a nossa clara você não vai bater a clara porque eu preciso que ela fique branca então vamos lá vou colocar a clara aqui já preciso que ela fique branca vamos colocar vamos ver se fica certinho vamos lá vamos colocar o sal e falha bem e deixar fritar coloco o sal de acordo com o que você gosta da maneira que você gosta lembrando que vai pôr sal nas duas partes então vamos deixar fritar essa delícia aqui já tá bem fritinha eu coloquei uma tampinha gente ó assim para abafar para ela ficar bem fritinha agora abaixei o fogo e eu vou tentar enrolar essa esse ovo bem enroladinho eu fui colocando assim espátula por baixo enfiando com o garfo fui virando consegui chegar ao final aqui agora vou fazer assim ó eu coloco aqui no final da frigideira um ladinho da frigideira vem agora com a minha gema com a minha gema batida vamos colocar a gema deixa encostar bem ali que a gente vai continuar enrolando que a gente vai fazer assim ó 2 feita aí para dar bem certo. Vamos colocar o sal, né? Não bota esquecer do sal. E abafa aí mais um pouquinho. Vamos abafar. Coloquei abafado, vamos tentar, vamos continuar enrolando aqui. Coloca a espátula por baixo e vai virando. Vamos finalizar aqui o nosso ovo recheado enrolado. Voltando, finalizado aqui nosso ovinho, vamos colocar uma salsinha. Olha, que coisa mais bonita e saudável. Foca, foca na lindeza. E eu vou cortar um pedaço aqui para a gente ver como que ficou dentro. Bora lá então. Nada melhor que começar o ano. Uma receitinha bem saudável, bem gostosa. Uau! Que bonito! Olha isso! Que chique, gente! Olha de perto esse meu ovo. Vou espetar ele aqui para mostrar para vocês, olha. Ficou bonito, top, né? E vamos cortar aqui um pedacinho para a gente provar. Muito delicioso. Muito bom. Desejo a todos vocês um bom começo de ano, tudo de melhor lhe aconteça. Espero que tenham gostado dessa minha receitinha saudável. Tudo de bom. Até mais, gente! Tchau! Feliz ano novo! Tchau! 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 Tchau!